Olá a todos, eu sou o Márcio Baldo da Infusado.com.br Vou falar rapidamente sobre essa impressora Epson Matricial Fx890 Ela aceita a porta USB, então isso já é uma comodidade muito maior para as pessoas Ela foi testada, revisada, foi limpa, lubrificada Inclusive esse daqui é o teste de impressão que é mandado pelo Linux Nós utilizamos o Linux e o Linux faz esses círculos e essas escritas Para saber como está o estado da agulha Então foi testada Ela não acompanha a tampa do papel, não acompanha a tampa do carro Nem aqui a tampa inferior e só acompanha o traçador e o cabo de força Caso precise pode tirar o traçador superior e colocar aqui embaixo e mudar a configuração Eu só vou mostrar aqui rapidamente a parte traseira antes de fechar o vídeo Então aqui a porta USB e aqui a porta paralela Nem usamos mais a porta paralela, só testamos pelo USB e saiu aquela folha, beleza? Obrigado!